O meu nome é João Coelho, sou professor na cadeira de APEC. Sou o Vasco Aguinto, no segundo ano de Publicidade e Marketing. O meu nome é Luís Gomes, sou professor da cadeira de Ateliê de Planeamento Estratégico de Comunicação. Sou Tiago Graça, este trabalho foi realizado no intuito da disciplina da APEC. O tema é basicamente, tínhamos de fazer um briefing criativo e depois posteriormente uma execução para um briefing do cliente que as pessoas nos deram. O produto é o vinho do Porto, da marca Porto Ferreira. E a campanha consiste em promover uma nova maneira de consumir o vinho do Porto, o Porto Tónico. A mensagem principal foi, se gosta de Porto, vai adorar Porto Tónico. É ficcional, mas nós trabalhamos mesmo como se estivéssemos a trabalhar numa agência a sério. O briefing criativo é um documento curto, uma página A4, que é um resumo daquilo que é a estratégia de comunicação, daquilo que é a estratégia, a abordagem ao desafio que é passado pelo cliente. E, portanto, é onde estão expressas as principais escolhas que vão guiar a estratégia de comunicação. Utilizamos quase todos os meios, porque deram-nos os cinco meios desde o início, que é a televisão, rádios, redes sociais e a imprensa. Mas a execução que vamos fazer é para a televisão. Fazer uma campanha onde tivéssemos um homem de 40, 50 anos, pai de família, em que o filho faz as coisas da maneira antiga, digamos assim, vai beber um Porto normalmente, e é o pai que diz ao filho, isso já não se bebe assim, isso bebe-se desta maneira. Começa com um desafio que é lançado pelo cliente, depois há uma parte do trabalho que mostra como é que, uma vez recebido esse desafio, esse briefing, como é que ele é trabalhado internamente, não só na dimensão estratégica, mas depois também na dimensão criativa. Começa quase na primeira aula, ou na segunda aula, e acaba na última aula. E vamos desenvolvendo as várias fases do trabalho ao longo do plano da cadeira. Primeiro vimos campanhas que já tinham sido lançadas pelo Porto Ferreira. Verificámos que as suas campanhas são antigas, não há nada atual que fale sobre o nosso tema. Começou por perceber também que faixas etárias que pessoas consomem o vinho do Porto, para quem nos queremos dirigir, e depois é parte criativa. Parece uma coisa mais fácil ter assim uma ideia, mas temos de ter uma ideia criativa, que é basicamente o título da nossa campanha, e tem de ser uma coisa curta, tem de ser uma coisa catchy, é difícil juntar isto tudo. Vimos que havia uma campanha e uma frase que eles diziam sempre, que é o foi você que pediu. E trabalhámos em volta disso, e criámos a nossa campanha, que em princípio o título vai ser o foi eu que pedi. Porque tentamos jogar com o facto deste novo modo de uso, mas ao mesmo tempo ir buscar inspirações e reconhecimento da marca anteriores, que pessoas que já conhecem o vinho do Porto, ou que já consomem Porto Ferreira, se relembrem de campanhas antigas, e ao mesmo tempo conseguir alcançar os mais jovens, e pessoas que desconhecem o Porto Ferreira. Temos de criar um insight, que é uma maneira possível de responder ao briefing que temos, e agora juntámos-nos todos para ter uma ideia criativa, e a partir daí criar esta execução, que é daquela campanha que eu já tinha falado. O primeiro grande objetivo é fazer algo muito semelhante ao que acontece no mercado de trabalho. E daí termos duas pessoas, para dar as duas perspectivas dentro do que é a dinâmica entre a agência e o cliente. Eu trago os exemplos reais para eles perceberem que estão a trabalhar exatamente da mesma forma como é feito no mercado de trabalho. Acho que vai ser muito bom para o futuro, porque tenho uma ideia do que é que vou ter de fazer, e o que é que não, e como é que se faz, e como é que não se faz. Requer mais trabalho e mais pensamento, e tem muito mais coisas por trás do que só ver o anúncio na televisão. Quando se trabalha na criatividade, é difícil pensar em algo que seja inovador ou criativo, e que seja realmente diferente de algo que já tenha sido feito. é perceber como é que podíamos ser inovadores e fora da caixa, digamos assim, uma coisa que realmente fizesse sentido e conseguisse ir ao encontro da ideia do trabalho.